Há uma esperança. Estamos vivendo dias de profunda ansiedade. Os problemas que nos afligem, são, tantos, que muitas vezes nos sentimos desanimados, e sem saber o caminho a seguir, e é nesses momentos, que mergulhamos em angústia ou depressão. Existe uma esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Lamentações 3, 25 e Salmos 71, 5. Seja qual for a sua situação, acredite, há um Deus que ama você. Talvez neste momento você esteja enfrentando diversos problemas como enfermidades, desemprego ou até mesmo a solidão. Igreja Batista Memorial, em Pedra de Guaratiba. Nossos Cultos Domingo, 9 horas, Culto Matutino, 10 horas e 15 minutos, Escola Dominical, 19 horas, 15 minutos, Culto Vespertino. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, Culto de Oração e Palavra de Deus. Visite-nos, você será muito bem-vindo. Rua Soldado Constantino Maroqui, 20, Rua Larga, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Pastor, Ronaldo José de Carvalho.